A respeito de um terreno retangular, sabe-se que seu perímetro é 64 metros. E que a diferença entre as medidas do maior e do menor lado é 2 metros. Sendo assim, a área desse terreno é em metros quadrados. Pô, galera, vamos lá. Essa daqui assusta porque não deu a figura. Mas se tu montar aqui, ô, gente, tu monta, ó. Eu vou botar que aqui é A e aqui é B. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. E, ó, anota, você que acompanha a gente, você que é nosso aluno, a gente sempre fala o quê? Na VUNESP, perímetro é duas vezes a soma das dimensões, vai ganhar tempo. Então, ele falou que o perímetro, vou até botar isso aqui, ó. Ele falou que o perímetro, tem gente que bota 2P e tal, eu prefiro escrever. É 64, ou seja, como é que eu faço pra achar o perímetro do retângulo? Isso não é só na VUNESP, isso é em qualquer prova. Mas eu falo da VUNESP porque é o que mais cai. Então, ó, duas vezes A mais B igual a 64. Por quê? Você vai ganhar muito tempo na VUNESP, tá? Falando de VUNESP, que é a prova, né? O dobro, o perímetro é o dobro da soma das dimensões. 64, ó, 2 tá multiplicando, vai dividir. 64 por 2 dá 32, ou seja, eu chego que A mais B é igual a 32. Coisa linda, ó. Pô, Renato, e agora? O que que eu faço? Ué, a questão falou que a diferença entre o maior e o menor é 2. Então, vamos lá, ó, A mais B é 32, e a diferença do maior com o menor é 2. Ou seja, A menos B vale quanto? 2, né? Agora, o que que eu vou fazer? B e menos B já vai direto somando, que ele vai sumir. 1B menos B dá 0. 1A mais 1A dá 2A. 32 mais 2 dá 34. 2 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Então, qual é o valor do A? 17 metros. Beleza! Como ele quer a área, o que que é a área, galera? A área base vezes altura, né? Então, eu já tenho a base, que é 17. Agora, falta eu encontrar quem? O B. Como é que eu vou fazer pra encontrar o B? Vamos lá? Eu tenho que A mais B é 32. Quanto vale o A, né? 17? Então, o B só pode ser quem, galera? 32 menos 17, que dá 15, né? Correto? 32 menos 17 daqui, daqui dá 2. 2 menos 7, 5, 2 menos 1, 15. Então, o B vale 15 metros. Coisa linda! Aqui vale 15 metros. Agora, eu vou calcular quem? A área. Como é que é a área? Base vezes altura. Então, vai ficar 17 vezes 15, que dá 255 metros quadrados. Muito bom, muito bom, muito bom. Chegamos aí ao final de mais uma. Gabarito letra A. De I love you, né? Então, vamos lá.